O Campeonato Paulista começa e a arbitragem já é o destaque negativo. Pô, mas a bola não enrolou? É verdade, porque não tá tendo renovação. Vejo o Palmeiras contra o Novo Horizontino. Terá Luiz Flávio Oliveira da FIFA. Aí no jogo seguinte, Palmeiras e Ponte Preta, teremos Rafael Claus, outro árbitro da FIFA. Pô, se trabalhou tanto, se falou tanto e não tem renovação. É essa chamada escala de segurança. Bota os FIFAs lá, se tiver erro, os caras têm nome e aguentam. Tá parecendo o CBF, medo de renovar, medo de pôr gente nova. Cada jogo terá nove pessoas participando da arbitragem, analista de vídeo, assessor de arbitragem, observador de vídeo, quality manager do VAR. Olha cada nome bonito e todo mundo ganhando dinheiro pra essa função. Até gente da própria comissão de arbitragem se autoescalando pra esses cabis de desemprego. É uma vergonha. Tem que se renovar a arbitragem, tem que se renovar os dirigentes da arbitragem. E tem que acabar com essa patota que vai lá chupinhar grana nos cabis de desemprego criados pelo sistema de VAR. É honesto, é o sistema, mas não é ético. Até mais.